Senhoras, senhores, cá na minha terra há bons cantadores, há bons cantadores, boas cantadeiras Choram as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras cantigas de amores Muito boa noite, senhoras e senhores Fadinho Celano, que és todo o meu gosto Fadinho Catica, sempre bem disposto, sempre bem disposto Seja tarde ou cedo, fazer bons amigos, é o meu segredo É o meu segredo, sorrir ao desgosto Fadinho Celano, que és todo o meu gosto Força